Estou aqui, finalmente escrevendo Lembranças pra ti, nessa cápsula do tempo Me dói tanto agora, mas disseram que com o tempo melhora Que só precisa paciência, porque crescer tem que ter tantas consequências Eu só quero, preciso, te perguntar agora Me diz como você está, se o mundo já ficou melhor Se aprendeu a se amar Me diz se você conseguiu realizar alguns dos sonhos Se já não se sente vazio Desculpe pelas cicatrizes E espero que não tenha medo Que tenha dias mais felizes E aprendido Com os meus erros Muito obrigado por ter ouvido a nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação está ligado aqui para o canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!